E aí galera, bem-vindos à TV Falcão Azul. Aqui quem tá falando com vocês é a professora Amanda. Hoje a gente vai fazer uma aula de ginástica localizada. Pra fazer essa aula, se você estiver fazendo dentro da sua casa, a gente precisa de um espaço considerável, né? Onde você não vai esbarrar em nenhum móvel e nada que seja perigoso. Colchonete, dois pezinhos pra trabalhar membros superiores, pode ser anilha, pode ser halteres, pode ser um quilo de algum alimento que você tem em casa. E caneleira pra quem tiver e também quiser utilizar durante os exercícios. Eu vou soltar uma musiquinha, a gente vai começar com membros superiores, beleza? Afasta as pernas, pezinho paralelo, deixa o peso bem distribuído entre as duas pernas. Gira um pouquinho os ombros pra trás primeiro. Gira pra frente. Parou. Palma da mão pra fora, vai alterar o braço. Sobe e desce. Só sobe o outro braço. Quando o primeiro braço descer. E deixa a palma da mão virada pra frente. Se você estiver trabalhando com muito peso, cuidado com isso aqui, ó. Estabiliza o tronco, prende o abdômen e deixa o cotovelo grudadinho lá no corpo, ó. Cuidado também, não vai ficar balançando o braço pra frente e pra trás. Gruda o cotovelo, vamos lá. Mais um pouquinho. Preparar agora. A gente vai trabalhar os dois braços ao mesmo tempo. Aqui, ó. Sobe, desce. Sobe, desce. Quando descer, não estica o braço por completo. Não relaxa o braço. Lembra? Ainda tá valendo todas as regrinhas. Cotovelo grudado no corpo. Balança o tronco quase nada. Estabiliza o corpo. Cuidado com esse braço, balançando pra frente e pra trás. Quando aprofalar já, a gente vai fazer o movimento pequenininho aqui, ó. Três, dois, um. E já. Pequenininho aqui, ó. Sobe, desce. Mais um pouquinho. Três, dois, um. Relaxou. Gira os ombros pra trás. A gente vai fazer essa sequência mais uma vez. Alternando o braço, direita e esquerda. Preparou? Três, dois, um. Vira a palma da mão pra frente. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Bora. Movimento simples. Só que você tem que se lembrar que o corpo inteiro participa do exercício. O que isso significa? Que eu não vou fazer o exercício aqui, que eu não vou ficar balançando meu tronco, que meu cotovelo tá grudadinho no meu corpo. E quando aprofalar já, a gente vai fazer os dois braços ao mesmo tempo. Três, dois, um. Os dois braços ao mesmo tempo, ó. Sobe. Quando descer, não estica por completo. Bora. Sobe. E não estica por completo. Vamos. Tá fácil aqui. Tá fácil aí também que eu sei. Subiu. Desceu lá, ó. Quase estica o braço, mas não estica. E quando aprofalar, a gente vai fazer o movimento pequenininho. Três, dois, um. Pequenininho aqui na frente, ó. Bora. Mais um pouquinho. Lembra que o cotovelo tá grudado. Só mais um pouquinho. Três, dois, um. Desceu. Gira os ombros pra trás. Agora a gente vai começar o trabalho de ombro. Primeiro na frente, alternado. Lembra, o cotovelo não passa da altura do ombro, tá bom? Não sobe muito o braço. E todo o restante das regrinhas vale. Prende o abdômen, prende o bumbum. O corpo inteiro participa do exercício. Mesmo que seja um trabalho só de braço. Sobe. E desce. Troca o braço. E desce. Troca o braço. Bonito. Vamos. Mais uma. Continua. Mais um pouquinho. Bora. Como tá aí? Tá fácil aí? É só não esquecer de todas as regrinhas Contrair esse abdômen Não sobe muito o braço Não deixa o braço super esticado Ele tem que estar levemente flexionado No 3, a gente vai fazer os dois braços ao lado 1 2 3 Ao lado, sobe os dois braços E desce Os dois Desce A regrinha ainda tá valendo Estabiliza o tronco Prende o abdômen Lembra que o corpo inteiro tá fazendo exercício Bora! Nosso objetivo aqui é chegar até o final do vídeo, hein? Vamos! Lembra do pouquinho que a gente fez no bíceps? A gente vai fazer agora também Vamos lá! 3 2 1 Pequenininho, ó No meio do caminho Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce É pra queimar agora, hein? É pra queimar agora, hein? Bora! Não desiste! Se você para aqui Você perdeu já o propósito Vamos lá! E 3 E 2 1 Desceu Relaxou Vamos começar de novo Braço frente Prepara 3 2 1 Alterna E direita Desce Esquerda Vamos! Sobe Desce Sobe Desce Bora! E aí na sua casa? Você tem os halteres? Você tem a anilha? O que que você tá fazendo aí? O trabalho do ombro? Mais um pouquinho E a gente vai fazer os dois ao lado Lembra? 1 2 3 Ao lado Sobe E desce Lembra? Não sobe o braço Não passa o cotovelo da linha do ombro Outra dica Faz o movimento completo E não precisa fazer o movimento rápido Não você sai voando e não faz o trabalho que tem que fazer Sobe E desce No 3 A gente vai fazer pequenininho Preparados? 1 2 3 Pequenininho Bora! Sobe e desce Sobe e desce Eita! Queimou aí? Continua Prepara 3 2 1 Desceu Relaxa ombro A gente ainda vai permanecer no trabalho de braço, tá bom? Agora a gente vai fazer um trabalho de tríceps Você pode, aqui no meu caso, eu vou segurar as duas anilhas No seu caso, depende da quilagem da anilha que você tá usando E do produto que você tá usando, tá bom? Esse exercício pode ser feito com os pés paralelos Como a gente pode apoiar o pé atrás pra estabilizar o nosso tronco Cotovelos lá do lado das orelhas Vai descer o braço pra trás E volta Desce Pode fazer Desce E volta Esse exercício você pode fazer também com o pezinho atrás Pra estabilizar E desce E volta Desce Cotovelos fechadinhos Mais um pouquinho Bora De frente A gente fica aqui, ó Na altura da orelha Mais um pouquinho Leva lá atrás Toda a regrinha que eu falei tá valendo Trabalha de braço Mas o corpo inteiro tá fazendo o exercício Então deixa o restante do seu corpo de lado Mais um pouquinho Três Dois Um Desceu Descansa A gente vai fazer só mais um exercício Depois da sequência desse A gente vai pra parte de perna, tá bom? Prepara Braço lá em cima Cotovelo do lado Das orelhas Desceu Desce Sobe Desce Tá bonito Bora Continua Lembra que a Pro falou Se precisar Pezinho lá atrás, ó Ou então Dois pés paralelos Mais um pouquinho Três Dois Um Relaxou Deitados no colchonete Barriga pra cima Joelhos flexionados Alinha os braços na altura do ombro Vai descer o braço semi-flexionado até ele chegar pertinho do chão Não encosta no chão E sobe Bora Desce Não encosta no chão Sobe Vamos Desce Sobe Desce Não encosta o braço no chão Mas ele chega muito pertinho Subiu Vamos Desce E sobe Desce Continua Mais um pouquinho Bora Tá acabando Três E dois Um E relaxou A gente vai fazer mais um desse Tá difícil aí? Por aqui E por enquanto tá tranquilo Prepara Vamos lá Braço alinhado com o ombro E desce Chegou lá pertinho do chão E sobe Bora Pertinho do chão E sobe Eita Lá pertinho Subiu Bora É o último Desse bloco de braço Sobe Desceu Subiu Subiu E aí Na casa de vocês Quanto vocês estão usando de peso Pra esse exercício? Vocês trocaram peso? Pra fazer tríceps Pra fazer ombro Fez tudo igual a professora Com a mesma quantidade Só mais três Só mais dois Só mais um E relaxou E relaxou É isso aí Dá aquela relaxadinha nos ombros A partir desse momento A gente vai começar Um bloco com exercícios de perna Eu vou tirar o meu colchonete aqui Um pouquinho Eu vou utilizar a caneleira Se na academia De repente do seu prédio Ou se na sua casa você tem Você pode utilizar Como essa parte da aula Você também pode fazer Sem a caneleira Beleza? Que também vai dar um resultado Aí pra você O exercício Antes de começar Esse momento Gira o quadril Três vezes pra cada lado Vamos dar uma soltadinha Nas articulações Bonito Subiu o braço lá em cima Desce mão no chão Solta a cabeça Solta o braço Balança pra um lado E pro outro Mão no chão Desce quadril Sem tirar o calcanhar Subiu Sobe o tronco Vocês viram que a música Até mudou, né? É porque agora A criança chora E a mãe até vê Mãe nem liga Pézinho paralelo Pé na passada Lembra? Peso do corpo Completamente no calcanhar E joga a bunda lá atrás A gente vai fazer Só o agachamento Por enquanto Dez Dez Nove Oito Sete Seis Peso lá no calcanhar Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Agora agacha e sobe o joelho Aqui, ó Sobe o joelho Volta Agacha Sobe o joelho Volta Vocês viram Que não é uma joelhada É pra subir o joelho Vamos lá Sobe o joelho Na altura do umbigo E volta Não esquece Pé paralelo Peso do corpo lá no calcanhar Vamos Bora Acompanhe a professora Acompanhe a professora Desce Sobe Mais três Que a gente vai começar a fazer duplo Presta atenção na pro Dois Um Olha o duplo Dois embaixo Dois em cima Eita Dois embaixo Dois em cima Vamos Dois embaixo E Dois em cima Continua Dois em cima Tá difícil aí? Dois em cima Só mais um de cada lado Dois em cima Dois embaixo Dois em cima Uh Vamos fazer Esse mais uma vez Só que agora vai ser com três Então Dez agachamentos E a gente começa a sequência de novo Beleza? Prepara Três Dois Um E foi Dez Dez Nove Presta atenção no bumbum lá atrás Oito Sete Não estica a perna com tudo Seis Vamos Cinco Quatro Três Dois Um Agora subindo a perna Três Um Dois Três Sobe a perna Um Dois Três Troca Tá difícil aí? Aqui tá um pouquinho já Um Dois Três Sobe a perna Um Dois Três Vamos Vocês viram? Que eu não dou uma ajoelhada Eu subo a minha perna Não é um golpe de luta Um Dois Três Bora Um Dois Três Subiu Um Dois Três Só mais um de cada lado Subiu Um Dois Três Trocou Três Subiu Um Dois Três Uh Agora a gente vai fazer Ainda o trabalho de agachamento Porém com afastamento Ântero Posterior de perna Professora Não consigo parar em pé Afasta um pouquinho as pernas Na largura do ombro E pisa o pé atrás Realmente se você ficar muito Com a perna junta A estabilidade Vai pro espaço Então ó Tranquilo Outra dica Não agacha pra frente Aqui ó Literalmente a gente Abaixa pra baixo Beleza? Aqui ó Então o que que a gente vai fazer Eu sei que o primeiro exercício de agachamento cansou Então agora a gente vai beber uma água Beleza? Vai respirar um pouquinho Afixe o nosso intervalo E a gente vai voltar com esse exercício Já com a explicação completa Só com a execução Beleza? Até já já E a gente vai voltar com esse exercício de agachamento cansou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, devidamente bebidos, hidratados, prestaram atenção na explicação que eu dei no bloco anterior, porque agora a gente vai direto pra execução, beleza? Então a professora vai fazer de lado, tá bom? Lembra, pé paralelo, na largura do ombro, pezinho de bailarina atrás, dá espaço, tá bom? Pro movimento acontecer. Então ó, desce até o joelho chegar pertinho do chão e volta. Se tiver ruim aqui, põe a mão na cintura, ó, pertinho do chão. Não deixa o joelho ir lá pra frente, tá bom? Continua. Desce, sobe. Desce, sobe. Bora. Agora, cuidado com aquilo que a professora explicou. Não vai lá pra frente. Vamos. Três e dois. Mais um. E alinha as pernas. A professora vai virar pro lado de cá. Lembra, deixa a perna um pouco afastada. Se ficar muito junto, vocês não vão conseguir parar em pé. Vou fazer esse de frente com vocês, tá bom? Pezinho de bailarina lá atrás. Desce e sobe. Desce, sobe. Vamos. Esse unilateral a gente não vai fazer muito, porque a gente ainda tem um trabalho de perna pra fazer no chão, tá bom? Continua. Três. Dois. Um. E relaxou. Agora, a gente vai fazer um trabalho ainda com as caneleiras. Quem tá utilizando a cabeça de caneleira. Quem não tiver utilizando, continua a execução do exercício. Deitados de barriga pra cima. A mão pode ficar do lado do bumbum, como pode ficar aqui na cabeça, beleza? Estica a perna direita. Vai subir ela até a altura do joelho. E volta sem tocar o pé no chão. Quanto mais flexionado o pé de vocês tiverem, melhor a execução do exercício, tá bom? Joelho com joelho. Pé quase no chão. Joelho com joelho. E pode ir, gente. Já tá valendo o exercício. Não faz rápido o exercício. Devagar. Sustenta o movimento. Bora. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais três. Mais dois. Mais um. Relaxou. Troca de perna. Prende esse abdômen pra fazer o exercício. Prende o bumbum. Bora. Subiu. E volta. Subiu. Volta. Repara que meu pé não toca no chão quando a gente volta. E ele não passa do meu joelho. Se eu passo o pé do meu joelho aqui, ó, eu perdi o exercício completo. Eu entrei ali no estágio de descanso. Então, não adianta de nada. Vamos. Mais um pouquinho. Descanho. Três. Dois. Um. Relaxou. Fazer de novo com a outra perna. Bora. Prepara. Três. Dois. Um. Sobe. E desce. Bora. Sobe. Desce. Vamos. Sobe. E desce. Sobe. Continua. Três. Dois. Um. Relaxou. Troca de perna. Prepara. Subiu. Joelho com joelho. Desce. Joelho com joelho. Desce. É isso aí, gente. Não toca o pé no chão. Não descansa essa perna. Não perde o objetivo do exercício. Bora. Mais dois. Mais um. Relaxou. Galerinha, a gente vai para o nosso último exercício de perna agora. Presta atenção em uma coisa. Joelho alinhado com o bumbum. Não deixa o joelho aqui, tá? Alinha o joelho com o bumbum. Faz um desenho, um quadradinho com a perna. Aqui, a perna também não pode descansar, tá bom? O exercício é estende até quase esticar a perna. E volta. Se a gente fizer isso aqui e esticar a perna por completo, a gente perde o exercício, tá bom? Pode apoiar a mão na coxa para estabilizar a perna. Não tem problema. Não tem problema. Então, vamos lá. Perninha lá, pezinho 90 graus. Quase estende. E volta. Oito desses, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Só mais um. Oito. Descanse um pouquinho. A gente vai fazer mais uma vez esse exercício. Mais oito desse. Beleza? E aí, vocês estão livres da caneleira. Prepara. Três. Dois. Um. E foi. Quase estica. E volta. Quase estica. Volta. Vamos. Quase estica. Voltou. Bora. Volta. Quase estica. Volta. E aí, gente? Tá sentindo aí? Mais três. Mais dois. Mais um. Relaxa a perna. Tirem as caneleiras. Quem tá de caneleira. Aquela sensação de que a perna vai sair pontuando. É normal. Agora, a gente vai fazer um trabalho de abdômen. O abdômen, a gente vai trabalhar num sistema de circuito. Beleza? Então, a gente vai fazer uma sequência aí de 40 segundos com 10 segundos de descanso. Vamos lá? A gente vai começar com o abdômen curtinho. Um, três, dois, um, bora. Lembra. Olha pra cima. Pode ser com a mão no peito, como pode ser com a mão na cabeça. Acompanha a própria. Eu tô cronometrando. Vamos. Trava esse abdômen. Trava as costas. Gruda a lombar no colchão. Bora. 20 segundos. Vamos. Continua. Lembra da regrinha do começo da aula. O corpo inteiro tá participando do exercício. Faltam 10 segundos. Bora. 3, 2, 1, relaxou. A gente vai trabalhar agora lateral. 3, 2, 1, foi. Torce o tronco na mesma proporção que sobe. Vamos. Bora. 40 segundos também. Já tá queimando aí? Porque aqui tá. Lembra de grudar a lombar no colchão. Falta 20 segundos. Bora. Continua. Falta 10. 3, 2, 1, relaxa. Faz o quadradinho lá com a perna. O exercício é aqui, ó. Chegou com a perna próxima do chão. E volta. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Pezinho perto do chão. Volta. Troca. Bora. Repara que a professora não tá encostando o pé no chão. E que meus pés não estão relaxados. O pé alinha com o joelho. O joelho alinha com o bumbum. 40 segundos desse também. Continua. 10 segundos. Bora. Sem pressa. Não é pra fazer o movimento rápido. 3, 2, 1, relaxou. Abraça lá os joelhos. Balança um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro. A gente vai fazer essa série mais uma vez. Desde o abdômen curtinho. Vamos lá. Barriga pra cima. Cuidado com isso aqui, ó. Não puxa a cabeça pra frente. Vai machucar o pescoço. Olha pra cima. 3, 2, 1. Foi. Subiu. Bonito. Gruda a lombar no colchão. Bora. Prende esse abdômen. 40 segundos de repetição. Falta 20. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Falta 10. Tá cansando aí? Tá acabando a aula, gente. E relaxou. 10 segundos. A gente vai fazer lateral agora, tá bom? 4, 3, 2, 1. Foi. Toce esse tronco. Acompanha com a Pro. Não corta caminho, não. Não pula essa parte do vídeo. Faz tudo. Pra no final da aula, a gente respirar aliviado e falar, ufa, a aula foi completa. Vamos. Continua. Faltam 10 segundos. 3, 2, 1. E relaxou. Lembra lá do movimento do quadradinho. Prepara. 3, 2, 1. Foi. Chega com o pé pertinho do chão e volta. Chega com o pé lá pertinho. Continua. É o último. Vamos. Bora. Tá bonito. 20 segundos já se foram. Uh! Tá acabando, gente. 10 segundos. Bora. 3, 2, 1. Relaxou. Abraça o joelho. Balança pra um lado e pro outro. Lindo. Voltou. Vamos virar de barriga pro colchão. Um exercício muito amado pelas pessoas. Odiado também. A gente vai fazer 40 segundinhos de prancha. E depois a gente vai pra fase aeróbica da nossa aula, beleza? Prepara. 3, 2, 1. Prancha baixa. Foi. Entende. Bem. Pronto. Abaixa esse bumbum. Prende o abdômen. É proibido sentir dor na lombar. Se sentir dor na lombar, para o exercício. Descansa. Começa de novo. Não insiste na dor. É pra gente sair da aula sentindo uma fadiga muscular e não com nenhuma lesão. Não com alguma coisa machucada, tá bom? Porque eu quero vocês no próximo vídeo, eu quero vocês nas próximas aulas. E aqui eu tô falando tanto e já tá dando tempo. 5, 3, 2, 1. Faz a pedrinha lá pra descansar. Muito importante compensar. Volta. Deixa o colchonete de vocês de lado. A gente vai fazer... Deixa eu guardar aqui também minhas caneleiras. A gente agora vai pra um momento da aula. Que eu sempre faço nas minhas aulas. Beleza? São 4 minutinhos. Divididos em 30 segundos. Então, a gente vai fazer 2 blocos de 2 minutos de exercícios aeróbicos. Primeiro exercício. A gente vai fazer avanço lateral, abaixa e volta. Avanço lateral, abaixa e volta. Se tiver muito cansado, não precisa baixar, tá bom? Se ainda tá no pique, abaixa e volta. Os próximos 30 segundos. Pézinho no bumbum. Os próximos 30 segundos. Tenta tocar a mão na ponta do pé. Os outros 30 segundos. Mão na cintura. Abre e fecha a perna. A gente vai fazer 2 minutos. E depois mais 2 minutos. Eu só vou começar uma musiquinha nova aqui. Preparados? Vamos lá. 3, 2, 1. Avanço lateral. Avança, abaixa. Avança. 30 segundos nisso aqui, ó. Professora. Tá fácil, não tô nem suado. Abaixa e salta. Avanço lateral, abaixa e salta. Eu já tô morta, professora. Faz tamanha. Ou nem abaixa. Vai pra um lado e pro outro. Desloca, abaixa. Vamos. Mais 4 segundos. Mais 4 segundos. Prepara agora a pontinha do pé lá, ó. Pontinha do pé. Bora. Tá fácil? Aumenta a intensidade. Tá difícil? Ai, eu não alcanço. Vai aonde dá. 30 segundos. 30 segundos. Tá acabando. Próximo, a gente vai bater o pé no bumbum, lembra? 3, 2, 1. Pé no bumbum. 30 segundos. Tá difícil? Mas não para. Tenta fazer os 2 minutinhos até o final. Tá fácil? Acelera. Vamos. 15 segundos. Tá acabando. Tá difícil? Lembra aqui, ó. 3, 2, 1. Abre e fecha. Bora. É pra finalizar. Tá difícil? Direita e esquerda. Não tá difícil não, tá fácil. Faz com as duas. 15 segundos. Bora. 10 segundos. 3, 2, 1. Relaxou. Galerinha. A nossa aula de ginástica localizada hoje, ela foi isso. Gostou da aula? Dá uma olhadinha no quadro de horários do nosso site. Vem fazer uma aula presencial. Segue a gente no Instagram. Manda mensagem. Se você não é associado, vem no nosso social. Vem conversar. Vem ver as possibilidades. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.